Eu te pego de frente, DJ, pego de frente Fica de pato Eu Sou moça de família, mas eu gosto do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Escondidinho, sem compromisso Rebolo pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Tenta na pica Tenta na pica Ai me fode, vai Ai me fode, vai Ai me fode, vai Ai me fode, vai Eu, 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 eu evoluiu Fit o agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Vai beleza, não vai, eu quero ver o creio De outra vozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode conversar Vai beleza, não vai, eu quero ver o creio De outra vozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode conversar Eu sou o rio Fit o agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Eu te pego de frente, DJ Fica de pato Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Escondidinho, sem compromisso Rebolo pros faixa preta, mas é tudo no sigilo Tenta na pica Eu me fode vai 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 Obrigado.